Orgulho, imediatismo e inocência. Essa pode ser a fórmula perfeita para deixar alguém cego pelos prazeres da vida. Vamos apagar essa luz aí? Ei! Histórias que os poleiros contam. Era o último final de semana do mês. E como a maioria de nós brasileiros, Josias encontrava-se sem dinheiro nesse período. Para deixar essa situação ainda mais desconfortável, seu melhor amigo, Betinho Sem Fim, havia marcado a celebração de seu aniversário, justamente nesse final de semana, no sábado. Festa essa, cobiçada entre sua turma, já que se tratava de um evento regado a cerveja, samba e muita comilança. Josias não havia guardado dinheiro, nem para a festa e muito menos para o presente. Diante de tais atribulações, que compunham esse enredo, encontrava-se à beira de um colapso, inconformado, mas mesmo assim, esperançoso. Josias tentava encontrar a solução. Caminhava de um lado para o outro, às vezes ia até a janela, olhava para fora, sentindo na pele o calor. Isso deixava-o ainda mais inquieto, pois o clima propiciava a que provavelmente seria a melhor festa de todos os tempos. Na procura quase insana por um dinheiro esquecido em suas coisas, Josias encontrou seu Playstation 1. A nostalgia tomou conta dele. Esse videogame havia sido companheiro de longa data e lhe proporcionara momentos inesquecíveis. Após um momento de euforia, Josias tem a ideia que provavelmente seria a pior de todas na sua vida. Vendê-lo. Josias pondera, pensa e cogita a hipótese. Mas os seus desejos mundanos são maiores e mais fortes que as emoções que o velho amigo lhe deu. Mesmo com muita dor no peito, ele decide. Josias bate fotos e anuncia o videogame nas suas redes sociais. Após algumas horas, alguém lhe chama, mostrando profundo interesse no videogame. Eles conversam e o comprador diz que aceita pagar R$ 400,00, mas que não poderá ir até o local. Ele vai mandar um motorista de aplicativo até a casa de Josias. Ele fará um pix às 18 horas. Cego pela libertinagem da noite. E a solução rápida a seus problemas, Josias aceita a proposta. Às vezes, as coisas fogem do nosso controle. As horas passam, o motorista chega na sua casa e Josias entrega o videogame. O motorista vai embora e, imediatamente, Josias avisa o comprador que já fez a sua parte do trato. E que o comprador já pode fazer o pix. Imediatamente, a foto some do seu perfil. Josias tenta de toda forma possível um contato. Mas já é tarde. Ele caiu em um golpe. Seu imediatismo lhe traiu. Não havia tempo para mais nada. Josias estava arrasado. Como a festa iniciava às 19 horas, Josias passa por cima de seu orgulho e chama Betinho sem fim no ates. Fala que teve um imprevisto, pede desculpas e diz que não poderá comparecer ao evento. Betinho responde que ele pode ficar tranquilo, pois a festa foi adiada, já que era o final do mês e muita gente estava sem dinheiro. Betinho fala... Depois desse acontecimento, Josias e o seu Play 1 nunca mais foram vistos. Pode ser verdade, pode ser migué ou coisas da sua imaginação. Essa é mais uma história que os boleiros contam. Para com essa luz! Toda hora! Histórias que os boleiros contam Um oferecimento é KTO.com e Carro 100. Fala, meus parça! Bom, para quem está me acompanhando, já sabe que eu estou aqui no Qatar. Eu não fui convocado para jogar, mas eu estou aqui metendo a passada, né, pai? Ou vocês acham que eu ia ficar de fora dessa? E quem me trouxe para cá foi R10 Score. Está aqui, pai. Boné, camiseta do nosso time aqui. Seleção R10. Ô, boleiro, o que é R10 Score? Aqui, papai, o aplicativo do Bruxo, Ronaldinho Gaúcho, o maior aplicativo de todos aí, papai. O link está aqui na descrição. E olha só, para você entender, R10 Score é o primeiro aplicativo brasileiro que te dá estatísticas e análises esportivas. Isso mesmo. Com R10 Score, você fica por dentro de tudo o que acontece. Para você que gosta de acompanhar aí, está acompanhando aí o maior campeonato, o maior torneio do mundo, né? Então, o R10 Score te dá todas as estatísticas, análises, te deixa pifado, pai, na cara do gol para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Fechou? Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Baixe agora R10 Score para você honrar a passada. Fechou? É nóis, papai. Tamo junto. Agora eu vou encontrar o Ronaldinho Gaúcho, que, pô, você sabe, né? Ele é meu parceiro. A gente já jogou junto. E agora estamos jogando junto de novo no R10 Score. É nóis, papai. R10. Baixa aí. Pfff. Pfff.